Tô a minha ave, tô sem parar Viaja por onde te encontrar em algum lugar Permaneço em ti, como sempre fui Mais perfeito e mais fiel Vejo sozinho, sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi O sono aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, meu tão amado Anjo, pensei que estás E eu, dubrando o sono Hei de acordar Nos teus olhos ver uma vez Mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Mais Quando eu te vi O sono aconteceu Quando eu te vi Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores 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 Legenda Adriana Zanotto